A sordidez quase mórbida e sádica com que o público vem acompanhando os desdobramentos dessa história de traição ocorrida aí com a cantora Isa, revela a que ponto as notícias desse tipo são representativas da total ausência de ética, bom senso e até mesmo humanidade. Eu tenho muitas coisas a dizer a respeito disso e você não vai gostar, presta atenção. Meu amigo e minha amiga, é óbvio que eu não vou entrar em detalhes a respeito dessa história aí da traição que a Isa sofreu, porque eu não sou a Sônia Abel, você está entendendo? Se você quiser saber o que aconteceu, você faça a sua própria pesquisa aí e se vire. Eu apenas vou usar o exemplo do que aconteceu com essa moça para explicar algumas coisas muito importantes para você. Quando a gente olha para esse circo midiático que se tornou o acompanhamento das vidas pessoais dos artistas, de gente famosa, aliás é um universo que mais parece um pântano fedorento, todos nós somos confrontados com uma sordidez que beira o mórbido e o sadismo puro. Recentemente, o público débil mental que vem devorando com avidez essas notícias da traição envolvendo essa moça, que é uma cantora talentosa, como se isso fosse mais relevante do que o trabalho artístico dela, isso é uma coisa absurda. E é lamentável ver como essa horrorosa obsessão pelo sensacionalismo passa por cima da dignidade pessoal, cara, como se fosse um imenso trator jogando pessoas na fogueira do julgamento público, enquanto os tabloides digitais e as redes sociais se deleitam em transformar a vida íntima dos artistas, dessas pessoas mais famosas, no espetáculo grotesco. A história de que um conhecido jornalista especializado em fofocas teria comprado por 30 mil reais das mãos da suposta amante do cara lá, do tal jogador lá, comprou prints que comprovavam a infidelidade dele, é ainda mais nauseante nessa história toda, cara. Porque como eu sou totalmente adepto dos princípios éticos básicos ao exercício do jornalismo, cara, eu fiquei absolutamente pasmo com essa história e eu me pergunto, e eu pergunto a você também, cara, quantas pessoas fazem isso o tempo todo? Quantos pseudo jornalistas fazem isso o tempo todo? Pra mim isso é um absurdo total. E isso também é um reflexo do tipo de baixeza que existe hoje dentro do chamado jornalismo de celebridades, cara, em que a palavra apuração não tem a menor utilidade, cara. Nesse ambiente fedorento, cara, é uma postura que já se tornou corriqueira aqui no Brasil e que joga no fundo do poço, cara, tanto a ética quanto a moral do próprio jornalismo. Aliás, no fundo do poço é onde vão parar todas as camisetas normais de algodão quando comparadas com as camisetas Tech T-Shirt da Insider, como essa aqui que eu tô usando. Porque as duas camisetas, dois tipos de camisetas foram submetidas a um teste no IPT, que é o Instituto de Pesquisas Tecnológicas, pra comparar o desbotamento após 50 lavagens em relação a uma camiseta de algodão, cara. E o resultado mostrou, cara, que a Tech T-Shirt mantém realmente a cor ao contrário das camisetas de algodão, cara. Mesmo após vários meses de uso e lavagens frequentes. Por quê, cara? Por causa de uma tecnologia. A Insider tem uma tecnologia, cara, que propicia um tecido que tem uma superfície mais lisa. E isso resulta numa penetração profunda dos corantes na estrutura das próprias fibras, cara. E essa alta absorção de corante, cara, é superior às camisetas de algodão, cara. E isso garante com que a cor não desbote. Olha aqui, ó. É a mesma aqui, ó. Olha só, eu comprei essas duas camisetas na mesma época e fiz quase as mesmas lavagens. Olha aqui, ó. Olha a diferença. Olha a diferença de cor. Dá pra perceber? Óbvio, né? Por isso, meu amigo, meu amigo, você não pode perder uma novíssima oportunidade. Quem nunca comprou com a Insider e usar o cupom padrão nosso REGISTADEUTUDOJUNTO vai ter na primeira compra 18% de desconto, cara. Enquanto que quem já compra com a Insider vai ter os tradicionais 12% na compra de qualquer produto no site da Insider. Então, não esquece. Pra quem nunca comprou e quer experimentar, 18% de desconto. É mole? É, pois é, então. Mas não se esqueça. Tem que usar o cupom REGISTADEUTUDOJUNTO. E você vai adquirir produtos incríveis, cara. Eu garanto. E assina embaixo. Pois bem, meu amigo, minha amiga, voltando então. A gente vive num tempo em que subcelebridades protagonizam farsas midiáticas e até mesmo histórias com desdobramentos em capítulos, cara. E tudo é acompanhado avidamente por uma patuleia ignorante e sedenta pra ver que não é só ela que tem uma vida medíocre, cara. E isso gera engajamentos que chegam à marca de milhões nas redes sociais, cara. E pra piorar, essas mesmas subcelebridades conseguem lucrar com a curiosidade sádica das pessoas e conseguem lucrar das mais variadas formas. Pouco importa se o roteiro dessas farsas é verdadeiro ou não são, já que o que realmente interessa a esses personagens indignos são as manchetes e publicações de milhões de seguidores, que são condições cada vez mais relevantes pra quem busca fazer dinheiro como, abre aspas, né, influenciador. Obviamente, por trás de tudo isso, há equipes de marketing e de mídias sociais, né, todas preparadas pra aumentar a exposição e aumentar também o engajamento de quem tá no centro dessas histórias, cara. E tudo isso vale também pra campanhas políticas, pra promover filmes, pra promover novelas e esses rasteiros aí que se auto-intitulam como influenciadores digitais. As pessoas andam com as suas vidas em um estado tão miserável em termos de mentalidade que elas buscam acreditar em qualquer coisa e, consequentemente, passam a dedicar tempo das suas vidas, cara, pra opinar sobre essas histórias absolutamente escabrosas, cara. E com isso, elas acabam acreditando em mentiras, em intrigas, em conflitos, nas histórias de sofrimento e dor, cara, de pessoas famosas. E elas esquecem a sua própria realidade da vida dolorida. O público, ele sente um prazer sádico em observar de fora quem tá certo ou quem tá errado, sem ter que participar, evidentemente, ativamente, né, bancando o juiz na internet, sem responsabilidade de estar ali de corpo presente nessas situações, cara. E quem consome notícias sobre famosos na internet, ou por meio de programas e fofoca na TV, ou onde quer que seja, no fundo, pensa da seguinte maneira. Ah, você não quis ser famoso? Então agora você vai pagar o preço por isso. Esse é o pensamento. E é por isso que um erro, ou mesmo um agafe, ou um mal-entendido, cara, isso tudo é suficiente pra alguém que é famoso, ou mesmo pra uma subcelebridade, cara, ela seja automaticamente julgada e condenada sumariamente por essa patuleia aí, tá? Todo mundo com a espada, todo mundo com a espada, preces a degolar, quem quer que seja, todo mundo delirando por se julgar fundamental pra derrocada de qualquer personalidade midiática. O ídolo de ontem, na verdade, vira o cancelado execrado de hoje, cara, num piscar de olhos. E a razão pela qual essa multidão sente interesse e satisfação dessa dinâmica que é muito cruel, cara, pode ser explicada por um viés psicológico. Essa cultura de cancelamento que a gente tem hoje, cara, na verdade é um novo nome que se dá, cara, pra um comportamento milenar, cara, que só que agora é adaptado pro século XXI, um comportamento que começou lá atrás, cara, nos antigos sacrifícios pra aplacar os deuses, você tá entendendo? E naqueles linchamentos de praça pública. Sempre que há uma sociedade desequilibrada, em todos os sentidos, é preciso imolar alguém pra aliviar os pecados dessa mesma sociedade. Agora, você imagina isso nos dias atuais, cara, quando as pessoas podem fazer isso, cara, de uma forma anônima no altar das redes sociais, né? Todo mundo jogando a primeira pedra. Você já imaginou? É moleza, né? Fazer isso. Pro público demolir celebridades a partir das suas falhas e do seu sofrimento, Isso mostra, cara, que quem é gente famosa, cara, é humana também, como qualquer cidadão anônimo. E eles não ficam famosos, né? Todo mundo pensa que as pessoas não ficam famosas por algum talento ou por mérito, cara. Mas pelo corpo sarado, cara, pelos lugares que essas pessoas frequentam, pelas roupas que elas usam. E isso dá ao público a sensação da impossibilidade de você ter o que o famoso tem. Então, isso ativa no subconsciente dessas pessoas, cara, o desejo de que ninguém tenha fama e que ninguém pode ter sucesso. Logo, então, destruir é uma forma de ter esse desejo realizado, cara. E é isso que dá ao público o prazer de ver alguém que antes estava por cima ali da carne seca, mas que rapidamente acaba sendo arrastado até o mundo desse público sádico, do mesmo público sádico. Deu pra entender? Pra essa turba de burraldos, cara, sucesso significa apenas fama e ostentação. Ao passo que o anonimato é sinônimo de descrédito e de desinteresse. Então, os fãs, que são esses eternos idiotas, né, sem exceções, eles, no fundo, eles criam uma projeção muito forte de divindade nos seus ídolos famosos. Por quê, cara? Porque eles precisam ter alguém pra adorar, pra projetar do que eles querem que esse ídolo seja pra eles, cara. Que esses ídolos que recebem a projeção de deuses, né, sem o benefício do erro humano. Por quê, cara? Porque eles não são vistos como humanos, mas como astros divinos. E uma vez que esses mesmos astros divinos não fazem mais justo essa projeção, eles passam a ser apedrejados. E é por isso que a gente vê tantas celebridades que, no fundo, não são livres, cara. Eles, assim, são escravas dos seus seguidores, de quem recebe afeto, like, dinheiro e afirmação, cara. Então, quando isso acontece, cara, a pessoa minúscula, ela se sente grande porque ela atingiu uma divindade. Sacou? É por isso que fãs comemoram quando eles são respondidos com raiva por parte de gente famosa. E mais ainda, quando essa situação, essa interação, ela é publicada na grande mídia. Tipo, famoso responde a seguidor. Entendeu agora como é que funciona todo esse mecanismo? Então, meu amigo e minha amiga, isso explica porque existem hoje milhares e milhares de justiceiros da internet que dão a si mesmos, cara, uma espécie de régua da lei que eles usam em comentários repletos de xingamentos, cara. E posturas tão agressivas que, além de desproporcionais, elas se tornam muito piores do que o deslize do seu ídolo que acabou de ser cancelado. E tudo isso significa, cara, um pretexto pra colocar pra fora o ódio e a raiva de ser ninguém. De não poder se livrar da dor do anonimato, cara. E é por isso que todo hater, sem exceção, é alguém tremendamente frustrado e limitado. Incapaz de produzir qualquer coisa próxima àquilo que eles querem destruir, cara. Enfim, só resta a eles odiar. E você mesmo não pode ignorar a sua própria responsabilidade nessa cultura que é doentia, cara. Porque ao consumir com prazer sádico cada detalhe sórdido das vidas dos artistas, de gente famosa, cara, você contribui, cara, pra perpetuar esse ciclo de invasão de privacidade e desumanização. Ainda pior é o fato de que pra sociedade em que a gente vive aqui no Brasil, cara, a moralidade alheia, ela se tornou um critério de valor artístico. Tudo é eclipsado por uma narrativa barata de escândalo. O verdadeiro papel dos artistas da sociedade, né, como agentes de reflexão e transformação, ele acaba sendo subvertido em favor dessas manchetes completamente vazias e completamente fúteis, cara. E lamentavelmente, a Isa, que é uma artista muito talentosa, se tornou nesse momento reduzida a protagonista desse lamentável espetáculo de fofoca, de traição, esse tipo de coisa. Pois bem, meu amigo, minha amiga, eu espero que você tenha entendido perfeitamente o que eu quis dizer aqui, como funciona todo esse mecanismo, de por que que essa história da Isa, cara, ela é reflexo da falência que a gente tem hoje como sociedade. Aqui nos comentários, coloca aqui a sua opinião a respeito disso. O que você acha? Você acha que é válido esse tipo de coisa? Coloca aqui. E, claro, não esqueça de aproveitar essa super promoção da Insider, tá bom? Então, um abraço, saúde pra você, pra sua família e pros seus amigos e até a próxima.